O acidente aconteceu por volta das 5 e meia da manhã. O capacete da vítima foi parar a mais de 20 metros da moto. Só pra gente ter uma ideia do impacto do acidente, o chão tá cheio de pedaços ainda do carro. A traseira dele ficou totalmente destruída, muitos pedaços no chão, marcas do acidente. O vidro traseiro ficou aqui no chão, ele chegou a cair. E essa era a moto da vítima, que ficou toda contorcida, toda retorcida com o impacto. Foi um impacto muito forte. A vítima teria batido na traseira desse carro, caído na pista e sido atropelada. Nesse momento, o guincho vem tirar o carro que está envolvido no acidente. Aqui, ó, só os pedaços ficaram pelo chão. São os sinais da imprudência no trânsito. A vítima era um homem de 35 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Aqui na GeoA070, a polícia precisou controlar o trânsito, que ficou muito lento durante várias horas na manhã desta segunda-feira. O congestionamento atingiu mais de 20 quilômetros. E quem passou por aqui precisou ter paciência.